Todos eles têm uma história, eu me recordo de todas. Eu sei quem doou esse, quem me trouxe esse, de quem eu comprei esse, onde eu consegui aquele, com quem eu troquei esse outro aqui. Comecei a minha coleção muito cedo, em torno de 6 e 7 anos de idade, meu pai estava trabalhando numa loja de eletrônica. Então, ali despertou uma paixão que se transformou nesse acervo todo. São equipamentos de radiocomunicação, principalmente equipamentos para faixa de radiomador e radiocomunicação comercial. E é uma coleção que vem há mais de 40 anos. E tu tens de alguma maneira montado esse teu acervo? A parte de cá são equipamentos produzidos aqui no Brasil. Gabriel, imagino que tu tenhas consciência de que isso aqui, além de uma coleção, é uma baita aula de história da comunicação, né? Sim. Todo colecionador é um historiador amador. E realmente o colecionismo desperta essa paixão. O que que tu já podes, tu, podes me dizer parte dessa coleção, assim, do que teu pai já te passou de conhecimento com isso? Então, esses manipuladores aqui, ó. Isso. Por exemplo. Esse aqui é um manipulador pica-pau, ó. Isso é pra código morse? Sim. Ah. Esse aqui é o que a gente chama de pica-pau e esse aqui é o iâmbico. Esse aqui é de cima pra baixo e esse aqui é da esquerda pra direita. É isso mesmo. Muito bem. Isso aqui são rádios militares? São rádios militares. É um dos fabricados aqui no Brasil. Exército brasileiro. Com tecnologia da época da Guerra do Vietnã. Esse já é com tecnologia da época da Guerra do Golfo, já é um rádio, já é de... Qual é a atual? ... decalagem de frequência e tudo mais. Aqui, um rádio militar que era usado nos carros de combate do exército brasileiro. Tipo tanque? Sim, os carros de combate. Você vê que a concepção dele é tanto comum como o veículo, é sólida. Aqui você usa uma antena de fita. Pega aquela antena solta ali. Aqui você coloca a antena e você transforma ele num manpack, ou seja, uma mochila. É um acervo grande, eu não sei o número de peças. Todos eles têm uma história, e eu me recordo de todas. Eu sei quem dou esse, quem me trouxe esse, de quem eu comprei esse, onde eu consegui aquele, com quem eu troquei esse outro aqui. Esse é um instrumento. Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra? Sim, você pode ver que é pela etiqueta, fabricada em 1943. Ai, barato. Aqui você tem tudo o esquema e tem as frequências aqui. Você vê no filme O Resgate do Soldado Ryan, um desses sendo destruído. Aquela cena da sequência inicial. Exato. Nunca ninguém entendeu por que eu chorei tanto no cinema. Ah, será que algum parede dele morreu na guerra? Não, ele viu um exemplar desse sendo destruído, é claro. É barato. Alguns vieram, às vezes, com preço simbólico, outros me custaram caro. A maior parte deles, inclusive, foi por doação. Esse conjunto de dreits pertenceu ao ex-presidente Juscelino Kubitschek. Isso me veio por doação da filha dele, da Márcia Kubitschek. Que legal. Eu trabalhei numa investigação de sequestro, onde uma sobrinha dela havia sido sequestrada. E nós tivemos um pequeno tempo ruim. Ela queria que a situação fosse resolvida, só que nesse confronto eu me machuquei. E ela foi me visitar no hospital. Chegando lá, tinha me deixado um rádio, um deltinho, um colega me levou um receptor lá por doação, para me escutar alguma coisa. Quando ela viu o receptor, ela viu aquele deltinho, ela falou, ah, um deltinho. Eu falei, você conhece? Eu falei, meu pai era radiobrador. E qual foi a minha surpresa? Dali uns dias me veio uma caixa com os rádios, poucos dias antes dela falecer. Isso daqui, na realidade, é a minha válvula de escape. Eu trabalho numa área difícil. A minha área profissional, na área repressiva, é dura. Ao voltar para casa, eu tenho nisso daqui a minha válvula de escape. Isso daqui é o famoso birquete. Isso daqui você escaneava todas as frequências de VHF, de VHF e tudo mais. E geralmente você usava isso em carros de polícia. Esses aqui também são escâneas. Agora, Gabriel, conta para eles. Esse aqui aparecia em qual filme? Filme do Batman. Esse é o escâner que está no Batmóvel. E também... De que época? O Batmóvel de que época? O último. Ah. O último. Fizeram ele em todo um estilo retrô, né? Porque ele é do comecinho dos anos 70. Você vai também encontrar... Quem assistiu Star Ski Hurt, aquele seriado policial, do final dos anos 70, também vai lembrar... É o mesmo escâner que eles usavam para escutar todas as frequências da polícia. Aqui você tem uma série dos drakes. Eu tenho desde o 1, desde o 2, o 3, o 4, a linha 4. Eu tenho uma série completa, que é a linha Collins. Você vê que na linha Collins, eles tinham até antena militar, veio junto com esse equipamento. Ela tinha uma fita toda graduada, onde você escolhia a frequência. Pendurava numa árvore, pendurava outra parte na outra. Que loucura. A antena custava mais caro que o rádio. Por isso ela é raríssima. Parte de cima são rádios de fabricação comercial. Eram os rádios que você usava em viaturas, de polícia, de bombeiros, de ambulâncias. Tem algo com uma manivela. Ali é um telefone de campanha. Aí você tem a... Ericsson. Ericsson. Olha aqui o barato. E você tem um magneto aqui. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, aqui tu fazia o que exatamente? Você cortava uma cerca ou levava um arame e jogava aquele rolo de arame. Aqui você aperta aqui pra apertar o... pra falar. Você liga o contato, né? Pra não gastar a pilha. Certo? E, Gabriel, quando teu pai mete a mão na massa, assim, pra consertar esses rádios, tu ficas atento, tu já sabes que componentes formam, como dar vida a eles de novo. Já estás nesse caminho? Sim. Meu pai me ensinou já bastante coisa. Todo colecionador tem uma grande preocupação, realmente, em qual é o destino do seu acervo após a sua morte. Eu tive na figura do meu filho, que é um clone de DNA, como alguns amigos citam, ele é muito parecido comigo, ele também pegou o mesmo gosto. O que é mais bacana, assim, dessa conversa que a gente tem aqui, é que tu tens, na prática também, o teu filho acompanhando isso. Porque os outros colecionadores nos falavam, ah, talvez meu filho, ah... E aqui não é talvez, aqui está presente. Não, aqui está presente. Ele já faz parte disso, ele já respira isso? Sempre acompanhando. Então é o companheirão, é o companheirão de hobby.